Mas a função não perturbar, eu uso ela muito. O que ela faz? É como se fosse o não perturbar aqui, a gente pode fazer aquela analogia no quarto de hotel. Não tem aquela plaquinha que você coloca por fora, na porta, na maçaneta no quarto de hotel? Geralmente é uma alcinha assim e tem um papel escrito não perturbar ou alguma coisa nesse sentido. E você coloca na maçaneta do lado de fora da porta do seu quarto de hotel. O que essa plaquinha está informando? Olha, não quero que você me perturbe. Ou eu estou dormindo, ou eu estou fazendo alguma outra coisa, eu não quero que você me perturbe. Aí você coloca a plaquinha ali na porta de fora do hotel. Nesse caso, esse botão funciona da mesma forma. O que ele faz? Quando você ativa esse modo não perturbar, você simplesmente dá um aviso para o celular assim, ó. Eu não quero ser incomodado. Eu não quero ser perturbado. Perturbado. E por isso, eu não quero que você me mande notificação. Eu não quero que você me avise quando alguém estiver me ligando. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso. Então, quando você ativa essa opção, você entra como se fosse no modo, você literalmente, né, não é como se fosse. Você entra no modo não perturbar. Eu sempre ativo esse botão quando eu vou dar aula. Porque imagina eu dando aula e o povo me mandando mensagem no WhatsApp e aparecendo lá em cima. Aí alguém me liga, alguém me faz isso, aquilo ou outro, e fica lá aparecendo lá em cima. Não seria nada legal, né? Então, por isso que eu sempre ativo não perturbar. Só que para o não perturbar funcionar corretamente, você tem que mexer numa configuração dele. Então, para isso, você vai fazer isso aqui agora, junto comigo, ó. Você vai apertar em cima da opção não perturbar e segurar. Aperta e segura. Você vai entrar aqui na configuração do modo não perturbar, né? E aí você vai subindo e você vai colocar aqui, ó, ocultar notificações, tá? Aperta aqui em cima e depois você marca essa opção aqui, ó, ocultar tudo. Pode ser que no seu celular esteja assim, ó, ocultar tudo não esteja marcado. Só que aí você precisa vir aqui e marcar. Quando essa opção está ativada, aí sim vai ocultar todas as notificações. Olha só a comparação. Se ela é ativada, né, a opção de não perturbar ativado com o ocultar tudo ativado também, olha só as notificações que eu tenho. São duas notificações que não dá pra tirar, que é o quê? Que é o correio de voz e uma notificação avisando que não perturbar está ativado, né? Agora, e se eu desativar aqui o ocultar tudo? Lembrando que o não perturbar ainda estará ativo. Eu só tô mexendo aqui na opção de ocultar notificações, ó. Se eu desativar aqui e vir aqui pra cima, o não perturbar ainda estará ativo, tá? A gente tá mexendo só na opção de ocultar notificações. Agora, olha só que curioso. Se eu venho aqui e desativo a opção de ocultar as notificações, olha só o que acontece. Vai ficar aparecendo todas as notificações do celular, tá vendo? Então, nesse caso, eu recomendo que você venha aqui e ative a opção de ocultar as notificações. Então, quando você tá assistindo um vídeo, uma aula, por exemplo, como essa agora, é aí que você deve ativar o não perturbar e também vir aqui e apertar pra ocultar tudo. Dessa forma, vai ficar tudo oculto, tá? Inclusive, as notificações, né? E aí, você não vai receber aquelas notificações pra te atrapalhar assistir a aula, tá? Então, é isso que você precisa fazer. Isso você faz somente uma vez, tá? Entrar aqui nas configurações e apertar em ocultar notificações e ativar isso aqui, você faz só uma vez. Depois que ativou isso aqui, acabou. Aí, você pode utilizar o botão de não perturbar. Apertei, saí do modo não perturbar e as notificações, ó, apareceram. Agora, se eu vier aqui, ó, e ativar o modo não perturbar, ativei agora, as notificações sumiram, tá vendo? Então, esse modo, assim, eu gosto muito, muito, muito desse modo e eu utilizo ele sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri